O recusado recurso movido pela Câmara Municipal de Paulínia para anular o afastamento dos 13 vereadores eleitos. A decisão é do juiz da primeira vara da cidade. Os vereadores estão sendo acusados de quebra de decoro, corrupção ativa e passiva após votarem contra a abertura de uma comissão processante para investigar o prefeito por improbidade administrativa e enriquecimento ilícito. A suspeita é de que os vereadores estejam acobertando o prefeito em troca de cargos comissionados. A Câmara tem 48 horas, assim que for notificada, para cumprir a determinação de afastar os vereadores. Ainda cabe recurso.